Liberdade, igualdade, fraternidade. Desde que se instalou no Brasil há mais de dois séculos, o ideal maçônico vem atraindo brasileiros que trabalham para a construção de um país forte e soberano. Foi assim na luta contra o domínio colonial, contra a escravidão, contra os regimes que cerceiam a liberdade. Ao longo do tempo, a história dos maçons confunde-se com a própria história do país. A maçonaria é uma instituição essencialmente iniciática, filosófica, progressista, filantrópica e evolucionista. Proclama a prevalência do espírito sobre a matéria. Pugna pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade, por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade. Seus fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. As primeiras lojas maçônicas no Brasil foram criadas na passagem do século XVIII para o século XIX, ainda no período colonial. Em 1822, quando se intensifica a campanha pela independência do país, surge no Rio de Janeiro a primeira obediência brasileira, o Grande Oriente Brasiliano, ou Brasílico. O compromisso dos maçons era claro, conquistar a emancipação política do Brasil e consolidar o sentimento de nacionalidade. À frente do movimento, estavam líderes políticos, ministros do reino e o próprio príncipe regente. Os maçons José Bonifácio de Andrada e Silva, ministro do reino e o jornalista Joaquim Gonçalves Ledo eram os principais dirigentes da ordem maçônica e líderes do movimento. José Bonifácio, o patriarca da independência, foi o primeiro grão-mestre do Grande Oriente, sendo substituído por Dom Pedro I, logo após a emancipação política do país. Independente de Portugal, a ex-colônia luta para firmar-se perante as outras nações. O imperador e grão-mestre vê-se impelido a suspender oficialmente as sessões da obediência maçônica. Em 1831, quando Dom Pedro I abdica do trono em favor do filho e retorna a Portugal, os maçons continuam as atividades. Em outubro, é reconstituído o Grande Oriente. O manifesto aos maçons de todo o país e às obediências estrangeiras anuncia a retomada dos trabalhos com força e vigor. Com o imperador Dom Pedro II ainda criança, regentes governam o Brasil. O período regencial apresenta clara efervescência, com revoltas e movimentos separatistas eclodindo por todo o país. Maçons de destaque, como o padre Diogo Antônio Feijó, buscam manter a Nação Unida. Mas a Revolução Farroupilha, iniciada em 1835, e liderada pelos maçons Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, proclama a República Rio-Grandense. Em 1845, o Duque de Caixias, que viria a ser grão-mestre honorário do Grande Oriente do Brasil, pacifica a região. Concede anistia aos revoltosos, que são incorporados ao Exército Brasileiro com as mesmas patentes que mantinham no Exército Farroupilha. Eusébio de Queiroz, mentor da lei que extinguiu o tráfico de escravos em 1850, era maçom. Mas a escravatura sobrevivia, devido às novas gerações que aqui nasciam. 21 anos depois, a lei do ventre livre, que declarava libertas as crianças nascidas de escravas, foi idealizada pelo Visconde do Rio Branco, chefe do gabinete ministerial do Império e grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Neste período, os maçons mangariavam fundos em suas lojas para comprar e alforrear os escravos. O ideal de liberdade foi atingido com a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888, data da assinatura da lei áurea pela princesa Isabel, sob forte influência do maçom José do Patrocínio. A luta não para. A monarquia apresentava claros sinais de exaustão. Ideais republicanos são defendidos abertamente nas lojas maçônicas espalhadas por todo o país. Considerado o fundador da República Brasileira, o maçom Benjamim Constant logrou consolidar as aspirações da florescente classe empresarial, dos militares e da maçonaria, como legítimos representantes do povo brasileiro. No episódio da proclamação, o maçom liderava as tropas. O marechal Deodoro da Fonseca, que viria a ser o primeiro presidente do Brasil e o décimo terceiro grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. O primeiro ministério era totalmente constituído por maçons. Quintino Bocaiuva, ministro dos transportes e também dos negócios estrangeiros. Benjamim Constant, ministro da guerra, da instrução pública e dirigente dos correios e telégrafos. Rui Barbosa, ministro da fazenda. Campo Sales, ministro da justiça. Almirante Eduardo Vandenkolk, ministro da marinha. Aristides Lobo, ministro do interior. Demétrio Ribeiro, ministro da agricultura, comércio e obras públicas. Nos primeiros 40 anos da república, foi marcante a participação dos maçons na evolução da política nacional. Além de Deodoro da Fonseca, foram maçons os presidentes Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campo Sales, Marechal Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha, Elfim Moreira, Washington Luiz, Veseslau Brás, Café Filho, Nereu Ramos, mais recentemente, Jânio da Silva Quadros. Com a mudança da capital federal para Brasília, o Grande Oriente do Brasil se transfere para o Planalto Central em 1978. As novas instalações são arrojadas, em sintonia com o estilo arquitetônico da cidade. A sede da entidade está instalada em um edifício com 7.800 metros quadrados de área construída. Com mais de 2 mil lojas, cerca de 63 mil obreiros ativos, e reconhecido por mais de 200 obediências regulares do mundo, o Grande Oriente do Brasil é hoje a maior obediência maçônica do mundo latino, mantendo viva a chama dos ideais maçônicos. O Grande Oriente do Brasil sempre esteve presente nas ações sociais. Em 1983, preocupado com a formação da juventude brasileira, foi criada a Ação Paramaçônica Juvenil. A Ação Paramaçônica Juvenil é uma instituição para rapazes e moças, filhos ou não de maçons. Esta instituição é voltada para a prática e a difusão dos valores sociais e morais importantes na formação da cidadania. As esposas dos maçons estão presentes e atuantes na Fraternidade Cruzeiro do Sul, uma instituição de cunho assistencial que tem por princípios gerais a defesa dos deveres essenciais condizentes com o amor à família, dedicação à comunidade, a livre manifestação do pensamento, a promoção do reconhecimento e da defesa dos direitos universais da mulher. Preocupado com o futuro da sociedade brasileira, o Grande Oriente do Brasil deflagrou a campanha Maçonaria contra as Drogas, a favor da vida. O objetivo é informar os malefícios causados pelo consumo de todos os tipos de drogas que provocam dependência física ou psíquica, um dos grandes males que ameaçam a humanidade. Ao longo da história, os maçons lutaram pela autodeterminação, porque acreditaram no direito de liberdade dos povos. Combateram a escravidão, porque acreditaram numa sociedade justa e fraterna. Lutaram pela implantação da república, porque acreditaram ser um instrumento de todos no destino de cada um. A história moderna mostra que em todos os momentos em que não houve a prevalência da justiça, os maçons estiveram presentes para restabelecer a ordem. Os maçons da atualidade, inspirados no exemplo de seus antepassados e sustentando os deveres essenciais de amor à família, devotamento à pátria e obediência à lei, prosseguem em sua máxima liberdade, igualdade e fraternidade.